Olá pessoal, eu vou mostrar hoje para vocês como instalar um nápto de sobrepor. Essa aqui é para gesso, ela é vizinha, tá vendo? Ela encaixa, você abre no forro de gesso, você abre o furo referente a essa medida aqui de trás, tá bom? E só encaixar lá com essas molinhas aqui, travas lá em cima. Aqui eu vou mostrar para vocês como vocês colocarem a fonte de 18 watts, que a lâmpada é de 18 watts, sem usar fita isolante. Ou seja, a conexão dos cabos vai ser feita por esse sindal, tá bom? Se inscreva. Obrigado. E vocês desencapam um pedaço de carro para vocês poderem conectar no sindal. Pronto, é bem fácil, tá vendo? Mais rápido que passar fita isolante. Pronto, agora é só conectar lá na ponte. Você põe a ponte lá para cima, do jeito. E encaixa. Pronto, pessoal. A lâmpada já está no local funcionando. Pronto, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, tá bom? Valeu! E aí